Olá, irmãos! Hoje vamos falar sobre o plano de Deus. A queda de Adão e Eva encheu todo o céu de tristeza. Parecia não haver um meio de fuga para aqueles que transgrediram a lei. Os anjos cessaram seus cânticos de louvor. O Filho de Deus sentiu grande compaixão pela raça caída quando foram apresentadas diante dele as infelicidades do mundo perdido. O amor divino idealizou um plano por meio do qual o homem, que estava totalmente desamparado, poderia ser salvo. A lei de Deus, que havia sido quebrada, exigia a vida do pecador. Apenas um ser, igual a Deus, poderia fazer a expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia salvar os pecadores da maldição da lei e levá-los novamente a viver em harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a vergonha do pecador para resgatar a raça caída. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Foi, porém, uma luta para o Rei do Universo entregar seu Filho para morrer pela raça culpada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se revelaria em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Os seres humanos tinham se tornado tão degradados pelo pecado que era impossível para eles voltar a viver em harmonia com Deus, cuja natureza é de pureza e bondade. Assim, por meio do arrependimento, para com Deus e pela fé em Cristo, os filhos caídos de Adão poderiam uma vez mais ser filhos de Deus. Apenas aquele que havia criado o homem tinha o poder de redimí-lo. Cristo, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, por ter sofrido a morte. No momento em que os anjos testemunhassem a agonia e a humilhação de seu Senhor, desejariam livrá-lo de seus assassinos, mas não deveriam intervir. Fazia parte do plano que Cristo sofresse o desprezo e os maus tratos de homens ímpios. Na sentença pronunciada sobre Satanás no jardim, o Senhor declarou, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa foi a promessa de que o poder de Satanás, o grande adversário, seria finalmente destruído. Adão e Eva permaneciam como transgressores diante do justo juiz. Mas, antes que ouvissem da vida de lutas e tristezas que deveriam enfrentar, quem retornariam ao pó ouviu as palavras que não os deixariam sem esperança. Eles poderiam olhar para o futuro e antever a vitória final. Satanás sabia que sua obra para promover a degeneração da natureza humana seria interrompida, que de alguma forma o homem seria capacitado a resistir ao seu poder. Mesmo assim, ele se alegrava com seus anjos, porque depois de ter causado a queda do homem, conseguiria tirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Quando Cristo tomasse sobre si a natureza humana, ele também poderia ser vencido. Adão e Eva viram como nunca antes a culpa do pecado e os seus resultados. Apenas o Filho de Deus, que os havia criado, poderia fazer a purificação do pecado por eles. Da mesma forma que a transgressão de Adão trouxe sofrimento e morte, o sacrifício de Cristo traria vida e imortalidade. Tudo que foi perdido pelo primeiro Adão seria restaurado pelo segundo Adão. Deus criou a terra para ser habitada por seres santos e felizes. Esse propósito se cumprirá quando, renovada pelo poder de Deus e libertada do pecado e da tristeza, ela se tornar a morada eterna dos remidos. A Adão foi revelado que, embora o sacrifício de Cristo fosse suficiente para salvar o mundo inteiro, muitos escolheriam viver uma vida de pecado, em vez de arrependimento e obediência. O crime aumentaria ao longo das sucessivas gerações. A maldição do pecado repousaria mais e mais pesadamente sobre a raça humana e sobre a terra. Os dias dos homens e das mulheres seriam abreviados por causa de sua trajetória de pecado. Eles se degenerariam em sua força física, moral e intelectual, até que o mundo se enchesse de todo tipo de sofrimento. Por meio da satisfação do apetite e das faixões, as pessoas se tornariam incapazes de apreciar as grandes verdades do plano da redenção. Mesmo assim, Cristo poderia suprir as necessidades de todos que fossem a Ele com fé. Desde o princípio, o grande conflito girou em torno da lei de Deus. Satanás procurava provar que Deus era injusto, que sua lei era imperfeita e que, para o bem do universo, era necessário que fosse mudada. Ao atacar a lei, seu objetivo era abolir a autoridade de Deus, seu autor. Deus, porém, deu o próprio Filho a fim de suportar a penalidade da transgressão. Assim, os pecadores poderiam ser restaurados ao seu favor e levados novamente para o seu lar no Éden. O conflito iniciado no céu deveria ser decidido aqui no mundo, no próprio campo que Satanás reclamava como seu. Todo o universo ficou maravilhado diante da humilhação de Cristo para salvar homens e mulheres caídos. Quando Cristo clamou sobre a cruz, está consumado, um grito de triunfo ressoou por todos os seus mundos e pelo próprio céu. A grande batalha estava decidida e Cristo era vencedor. Sua morte respondeu a pergunta, seu pai e o filho tinham ou não amor suficiente pela humanidade para exercerem a abnegação e o espírito de sacrifício. Satanás revelou seu verdadeiro caráter como mentiroso e assassino. Em uma só voz, o universo fiel se uniu em reconhecimento à administração divina. Deus é justo, misericordioso e abnegado. E que a justiça e a misericórdia infinitas se unem na administração de seu governo. Obrigada, irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima. E até a próxima.